Sou candidato a vereador e quero trabalhar para o Venceslau. Sou um cara do esporte, trabalhei com o time da Vila Nova, tricabeleireiro, time da fumaça, trabalho em Braçal, né? Trabalho em Braçal e ando na cidade do Presidente Venceslau inteiro e conheço quais os problemas da cidade que está acontecendo na cidade do Venceslau. Está difícil a saúde em Presidente Venceslau, as pessoas estão procurando remédio, não acham remédio na farmácia, estão indo para Santa Casa, na Santa Casa estão indo para outra farmácia e lá o remédio é muito caro para as pessoas. O esporte está muito fraco em Presidente Venceslau. Você não vê mais escolinhas, você não vê mais essa pessoa. Todos os bairros da cidade onde nós andávamos, tinha todo mundo de esporte. A gente ficava o dia inteiro nos campos da Mariana, ficava no municipal, acabou tudo isso, e eu estou aqui para lutar para o Presidente Venceslau sobre o esporte. Os políticos têm que olhar mais para as pessoas que são dos bairros da cidade, dos pobres da cidade, ver o que está acontecendo nos bairros de Presidente Venceslau. Então, começaram a aparecer agora, que é a hora da política. E eu sempre fui uma pessoa que eu ando a cidade inteira de Presidente Venceslau. O meu sonho, Toninho, vai ser realizado em Presidente Venceslau. Vou trabalhar para o Presidente Venceslau, pela saúde, por emprego. Vemos pais de família me procurar e dizer, olha, Abreu, nós estamos passando fome, Venceslau não tem emprego. E eu vendo isso como cidadão de Presidente Venceslau, para mim, é chato.